Imagina só você e sua família morar em um apartamento onde no condomínio tem uma piscina de água natural. Exatamente, olha só que experiência sensacional de você estar mergulhando e se refrescando em um mini igarapé. Esse condomínio é o Circuito das Águas em Ananideu, aqui na rua Coimbra, a poucos metros tanto da Independência e também da Maricóvas. Aqui próximo tem o Smart Fit, açaí Atacadista, líder lá da Augusto Montenegro, a região do Augusto Montenegro que fica bem pertinho. Também na região da Cidade Nova tem o Instituto Adventista, tem até o Pet Shop Raposo, um verdadeiro shopping para os filhinhos de quatro patas para você que é mãe e pai de pet. E também tem uma área condominal aqui maravilhosa para você ter contato com a natureza, campo de futebol, churrasqueiras e muito mais, um espaço aqui para práticas saudáveis. O AP dos quartos sendo uma suíte nascente, super agradável, ventilado à beça e você pode conquistá-lo através das benesses do programa Minha Casa Minha Vida. Então não demore, me chama, venha já conhecer o seu novo AP e fazer dele a nova morada da sua família.